Antes da Feira Agropecuária em Imperatriz iniciar, a equipe da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, já tinha começado a primeira etapa de inspeção. No caso da Expoimpe, primeiro é feito um vazio sanitário, que é a retirada dos animais, para que nós possamos limpar e fazer toda a desinfecção dos recintos que os animais irão ficar durante a exposição. Para garantir a sanidade do espaço, todos os recintos que os animais vão passar foram limpos. Neste novo local, por exemplo, de alojamento de ovinos e caprinos, os bebedouros e comedouros desinfetados, para que o animal fique bem instalado, nos mais de 40 espaços específicos. Além da inspeção, a AGED trabalha em sistema de plantão para recepcionar os animais que vão chegando. Nesta edição da Expoimpe, serão de 3.000 a 3.500 animais que vão circular em todos os espaços da feira agropecuária. Quando chegam as dependências, mais uma etapa de inspeção é realizada, primeiro com a limpeza dos caminhões e depois conferindo a documentação. Todos os animais têm que vir com a documentação zoosanitária, que vai comprovar a sanidade dos animais. Então nós conferimos esses exames de acordo com a espécie. Durante toda a feira, que começa neste sábado, 6 de julho, e segue até o dia 13, os servidores vão monitorando as atividades que recebem a participação dos animais. Só termina também dois dias depois que encerra a data oficial da exposição, porque a gente acompanha tanto a entrada como a saída dos animais.